Bom dia, bora pro trio Bora pro trio, rapaziada Bora, bora pro trio, valeu Partiu, partiu O meu abadá já tá aqui, cadê? Pera galera Partiu, bom Bom de trio, bom de trio, tô acostumado Vai pra festa Partiu, tropa, partiu Bora, pra cima, bora, menão Bora, velho Não é segredo, vamos avançar Bora, papi Minha filha tá aqui Vem, 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 Então vamos lá, tudo bonito de hoje, hein? Gerson, volta. A sua casa é aqui. Eu vi aquela bandeira ali, deu uma saudade. Tá difícil de parar. Os corega do Flamengo, Bruno Henrique Carrasca e o nosso menino Gerson. Se tem jogo do legal, a torcida dá o show, pode levantar a plateia. Hoje tem gol do Gábigo, excluído. Gábigo é artimeiro. Ô, Gábigo! É verdade! Eu já jogo numa seleção, caralho! Eu já jogo, amigos! Eu já jogo numa seleção, caralho! É verdade! É verdade! Ale, 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 Ale O que é isso? 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 O que é isso?